Fala a verdade, você fica lutando contra o sono na hora que você vai dormir? Às vezes dá a hora de dormir, sabe? Aí você fala assim, eu preciso dormir, porque senão amanhã eu não vou conseguir acordar na hora certa. Aí, na hora que vai dormir, você fica cavucando nas redes sociais, você fica mexendo no Instagram, nos Stories, sabe aquela lupinha, você fica rodando pra cima pra ver se aparece alguma coisa legal pra você. Você fica vendo vídeos de YouTube, às vezes até maratona séries lá no Netflix. Aí você fala, não, prometo que são os últimos 40 minutos do meu tempo, que eu vou jogar no lixo, pra ver esse negócio aqui, que é muito mais legal do que a minha vida. A verdade é que um dia cheio de ansiedade faz com que você, no final do dia, busque prazer. E você tem aquela sensação de que um dia não valeu, sabe? Você não fez nada que você queria. Você só cumpriu obrigações ao longo do seu dia todo. E eu percebi isso quando eu cheguei aqui em Porto de Galinhas, uma cidade linda, eu tô aqui na praia, e hoje eu me dei conta dessa história de que quando eu fui dormir, porque eu tinha que acordar cedo hoje, né, pra dar uma gira aqui e tal, dar umas passeadas, aí vem aquela coisa na cabeça, assim, ei, 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 vem cá, você não fez tudo que você tinha que fazer no dia. E eu percebo que muitos dos meus alunos têm esse mesmo padrão, assim, de às vezes você lutar contra o sono pra fazer alguma coisa legal, pra ter algum tipo de prazer no dia. Só que o meu dia foi tão prazeroso ontem que eu pude dormir bem. Pra te ajudar a desacelerar os pensamentos, silenciar a mente, dormir melhor e viver o verdadeiro milagre da manhã, eu vou fazer uma mega aula hoje, ao vivo. 20 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Mas é no YouTube, você precisa se inscrever, até pra receber todo o conteúdo relacionado a essa aula. Então o link vai estar em algum lugar aqui pra você clicar, ou me manda mensagem direta que a minha equipe vai te passar um link de inscrição e também um link de ativação da aula, são dois links. Link de inscrição vai fazer com que você receba os e-mails, ativação da aula vai fazer com que o YouTube mande um sinalzinho pra você, se eu não perder essa aula, que vai ser muito massa. O verdadeiro segredo do milagre da manhã. Muita gente lê o livro e não bota em prática, ou bota em prática e o milagre da manhã é a desgraça do dia todo. Manda mensagem direta ou clica aí em algum lugar, eu vejo você hoje às 20 horas lá no YouTube.